Salve, salve galerinha do Youtube! Estamos indo pra Cabreouva no XTzão! Fazer uns corre ali em Cabreouva ali com parça mano! Vamos na Maciota! Vamos muito rápido não! Oi Tzão! Para tá chapando! Vamos que vamos cachorro! Não vou cutucar muito não! Só de boa pra chegar lá, quero chegar lá vivo! Tem muito trânsito na pista, tá suave, ele é cachorro! Só esse carro aí que tá atrapalhando! Ah, vou ter que passar! Falou, 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 falou! Uhul! Gosto muito de fazer curvinha não, hein! Ver as curvinha de boa, não muito rápido! Porque o bagulho é louco, Jão! Aí os cara vai falar aí, ah, o cara não toque na meia meia! Se foda, rapaz! Quero ficar vivo, meu irmão! Tô com nenhum equipamento de proteção, cê é louco! Que eu vou botar pra acelerar a bagaça aqui! Tô de bermuda, camisa e tênis! Sem luva! Cê acha que eu vou pá mano? Cê é louco cachorro! Vamo! Vamo na maciota, né, moleque! Quando der pra dar uma cutucadinha, nós dá uma cutucadinha! Vamo aqui, tu ainda, ela vai passar por saldo daqui a pouco! Vamo que vamo, cachorro! Tão um tempinho sem fazer vídeo aí, vamo aproveitar pra fazer vídeo hoje dessa porra cachorro! E um salve para todos os inscritos no canal! É nóis, rapaziada! Tamo junto! Tamo chegando na meta aí de dois mil e quinhentos inscritos! E só tá crescendo aos poucos, mas tá crescendo, é nóis! Tamo junto, galera! Uh! Colegia do XTzão, na rodovia! A água é doido, Jão! Opa, opa! Salhei ensinando a pista, de uma mão pra outra, dá aquela jogadinha de leve, né? Cacapreiro! Isso que atrasa, mano, ó! Caminhão, busão, é osso! Vai na frente, corno! Uh! Olha aí, o mototribador tá passando, cachorro! Isso aqui não tem subida pra meia-meia não, filho! Aquilo aí sobe até a montanha, meu irmão! A água não cai, não cai a velocidade não, mano! Ai, oi, 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 oi! Tamo longe ainda! Vai mais uns 20 minutos aí! 15 minutos! Mas já nem chega, cachorro! Esse dia tava vindo de Cabreúva, indo pra Cabreúva ou vindo? Vindo! Vindo! O cara tava reformando a pista! Só que não tinha secado bem ainda! Nossa, voam umas pedras em mim, maluco! Tinha saiu o sangue! Pedrinha de asfalto, tá ligado? É, o bagulho machuca, mano! Bringoso, hein! Tá vindo a milhão ainda! Aí o carro na frente, né, foi atrás do carro! Nossa, na hora que passou nas pedrinhas, só pedrinha voando! Cê é louco, cachorro! Ó, essas pedrinhas aqui, ó! Ai, 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 ai! Não é muito bom, não é muito bom! Pedrinha machuca pra caralho, fila da puta! Ai, 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 ai! Passa logo essa porra aí! Essas pedras! Ai, fila da puta! Ai! Caralho! Machuca, maluco! Ai, caralho! Tá salvado o cu, pai! Só pedrinha voando! O bagulho é osso, olha os galinhas, caminhões e galinhas. Sai que vai cachorro! Ai, tem pedrinha ainda, ai! O bagulho machuca rapaz! Vamos que vamos doido cachorro! Que Deus abençoe o rolê, né moleque? Porque o bagulho é perigoso, João! É muito bom acelerar muito não! Porque duas rodas não é fácil não! Qualquer bobeirinha é chão, depende da queda é cachorro! Tá ligado meu cachorro! Então vamos simbora! Com um radarzinho lá na frente! Tá ligado cachorro! Essas curvinhas aqui com uma Z, uma Phaser 600, uma Hornet, hein maluco! Vai que vai doido cachorro! Mas XTzão é embaçado! É da hora também, mãe! Não dá pra correr muito não! Ela é alta, mano! Ela balança um pouco a frente! Aí eu ouço cachorro! É um radarzinho ali na frente! Oitenta por hora! Diminui isso! Eita porra, eita porra! Não dá pra correr nem é radar! Só câmera! Sai de trás do caminhão! E vamo que vamo! E vamo que vamo! É tendo boeia! 130, 140... Na hora que for pra cutucar, né cutuca essa porra! Ué! Os caras reformam a pista! Aí você vai mudar de uma faixa pra outra! Os caras reformam só de um lado! Aí dá aquela salicinha pequenininha, tá ligado? Aí dá aquela jogadinha no pneu da frente! É rapaz! O bagulho é foda, meu irmão! Até a próxima! rodoviária lá na frente, cachorro, mão mais suave, suave, brides, porque o bagulho é osso, 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 osso. Olha o palão da PM, do PM não, não é polícia rodoviária, olha o cara ali, olha, só com a pistolinha para meter multa, hein? Cê é louco, rapaz, o cara, só com a pistolinha na mão, na volta eu vou ficar ligeiro, porque cê é louco, cachorro, tomar a multinha do rodoviário é osso. Estamos chegando, sabe não, olha o circuito das frutas, famosa sucarinha. Quem cabra é uva? Ai!